Bom dia, a gente está começando hoje esse webinar Proqualis sobre melhoria do cuidado em saúde. Eu sou Camila, eu sou assessora técnica científica da coordenação do Proqualis e sou também gerente médica de qualidade e segurança do paciente da Associação Congregação de Santa Catarina. Eu tenho hoje comigo o professor Ademir Petenat, que ele é estatístico, ele é consultor da EDTI, especialista em melhoria contínua de processos e também corpo docente do IHI, que é o Institute for Healthcare Improvement, ele é professor do IHI aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho como as organizações conseguem promover melhoria no cuidado de saúde. Não é ensinar médicos a serem médicos, enfermeiros a serem enfermeiros e fisioterapeutas a serem fisioterapeutas, mas uma metodologia de organizar o trabalho de forma a conseguir melhoria no cuidado. Eu vou pedir para vocês irem mandando as perguntas conforme a gente for fazendo a apresentação, a gente vai ter uma apresentação de aproximadamente uns 40 minutos e depois 20 minutos para discussão, encerrando esse webinar às 11 horas. Ok? Com a palavra agora o mestre Ademir. Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite participar desse webinar, para falar desse tema importante que é melhoria no cuidado em saúde. E quando a gente pensa em cuidado em saúde, tem três aspectos que são fundamentais e há uma quantidade imensa de evidência a respeito dos problemas relacionados com isso. Um deles é a questão da experiência do cuidado, mas a pessoa quando recebe um cuidado seja numa consulta, numa cirurgia, essa experiência do cuidado há evidências de que ela deixa muito a desejar. Segundo aspecto é que também há muita evidência de que o sistema de saúde causa danos aos pacientes quando ele é submetido a procedimentos, seja numa consulta ou seja numa cirurgia. E o terceiro aspecto que é fundamental também é que há muito desperdício de recursos nesse processo de atender ao paciente. Então, há uma necessidade, assim, premente de melhorar esses três aspectos, tanto a experiência do cuidado, como a saúde da população como um todo, não causar danos ao paciente e também se preocupar com o custo porque não há recursos infinitos para a gente atender essas necessidades. Esse reconhecimento, que hoje é bastante consolidado no mundo todo, a gente precisa de tentar minimizar esses problemas todos. Mas, para minimizar os problemas, não basta apenas uma boa vontade das pessoas. De boa vontade a gente não consegue avançar. Nós precisamos de um método estruturado para trabalhar com melhoria e esse método vem sendo desenvolvido e aplicado em muitos países, inclusive aqui no Brasil, e é esse método que a gente pretende apresentar hoje, que fala um pouco sobre a ciência da melhoria. Quando a gente fala de ciência, a gente está pensando em um sistema de aquisição de conhecimento com base em observações passíveis de serem testadas pelo método científico. Então, essa é uma fundamentação básica. Em relação à melhoria do cuidado em saúde, é um conjunto de atividades com graus variados de complexidade, conduzidas com rigor metodológico e estatístico, através dos quais os profissionais de saúde desenvolvem, implementam e avaliam intervenções em pequena escala, identificam aquelas que funcionam e implementam no ambiente de saúde. Uma das pessoas que mais contribuiu para o desenvolvimento de métodos para trabalhar com melhoria em geral e que a gente utiliza na área de saúde é o Deming. O Deming é uma figura fundamental nesse processo todo e ele, ao final da sua vida, em 92, quando publicou o seu último livro, ele consolidou o que ele considera que é o sistema de conhecimento profundo que é fundamental para a gente usar como lente para observar qualquer ambiente. E a primeira consideração importante em relação a isso, ele chama a atenção de que qualquer organização, em qualquer contexto, sempre tem que ser vista como um sistema, em contraposição com o que a gente faz normalmente nas organizações, é enxergar organizações como organogramas. E essa visão de organização como um sistema, que está colocado nessa figura, que é uma evolução do que ele apresentou já em 1950, vocês observam nessa figura, a primeira coisa fundamental é que qualquer organização existe para atender uma necessidade presente na sociedade. No caso de saúde, essa necessidade é fundamentalmente recuperar condições de saúde ou manter condições de saúde das pessoas. Qualquer organização de saúde tem que estar alinhada necessariamente para atender essa necessidade. Para atender essa necessidade, as organizações, que aí no caso você tem um cliente que tem essa necessidade, e a organização precisa desenvolver atividades. E é um fluxo, que a gente chama de fluxo de valor relativo a atendimento dessa necessidade, que parte desde o fornecedor, que entrega informações, materiais para serem utilizados, e atividades que são realizadas na produção de um bem ou serviço, que no caso da gente aqui é um atendimento a essa necessidade de recuperação de condições de saúde ou de manutenção de condição de saúde. E esse fluxo, para ele que ele funcione, é necessário que exista processos de apoio em qualquer organização. E para a gente saber se esse sistema está funcionando de acordo com os seus objetivos, a gente precisa de medições e feedback do sistema, que é a maneira como a gente enxerga, como que a gente está caminhando na organização. E quando a gente tem esse sistema de medição e feedback bem estruturado, a gente consegue identificar os gaps que existem entre o que deveria ser feito e o que está sendo feito. E esse gap leva a gente a um planejamento para a gente melhorar, e esse planejamento necessariamente envolve projetar e reprojetar processos, produtos e serviços da organização. E quando a gente pensa agora nesse ciclo, que vai girando continuamente, é o que a gente chama de melhoria contínua. Estar continuamente tendo informação do sistema, planejando para melhorar, tentando atingir um nível superior de desempenho. Pelo menos naqueles três aspectos que eu mencionei inicialmente, que é a experiência do cuidado, a saúde da população e o custo que o sistema necessita para ser realizado. E um aspecto fundamental que o DM sempre chamou atenção é que um sistema é um grupo interdependente de itens, pessoas, processos, trabalhando em direção a um propósito comum, que é definido pela necessidade que o sistema de saúde atende. E em função disso, quando a gente encontra um problema em uma organização, por exemplo, um evento adverso que acontece numa organização, uma prática muito comum de gestão, que é prevalente não só na saúde, mas em qualquer organização, é procurar o culpado por aquele evento adverso que aconteceu. E o DM chama a atenção de que a gente deveria mudar o foco e procurar qual o processo na organização que não funcionou de forma adequada e que acabou viabilizando a ocorrência do evento adverso. E em função disso, a gente tem um mantra que é fundamental no sistema de saúde também. Todo sistema é perfeitamente projetado para realizar os resultados que produz. Ou seja, se os resultados produzidos não são adequados, o sistema tem que ser alterado, porque senão você não vai conseguir resultado diferente. Então esse é o primeiro componente do sistema de conhecimento profundo, enxergar a organização como um sistema. O segundo componente é como é que a gente aprende com os eventos que acontecem diariamente na organização. Sempre que acontece um evento, principalmente quando acontece um evento adverso, com consequências muitas vezes até fatais, é normal que a gente converse sobre esses eventos. É normal que a gente tenha explicações de porque aquele evento aconteceu. É normal que a gente tenha teorias sobre porque o evento aconteceu. Isso é saudável em qualquer organização. O que a gente não faz, a gente não dá o passo seguinte, que é sempre testar se as nossas teorias, se as nossas explicações se sustentam na prática. E esse passo fundamental é que é contemplado pelo método científico. É você observar, ter uma teoria e depois testar se a sua teoria, se a sua visão, se a sua observação, se ela se sustenta no teste. Ou seja, o pensamento científico é a maneira adequada de nós sermos eficazes e eficientes no processo de aprendizagem. Que, essencialmente, de uma maneira bem simples, é uma rotina de coordenação intencional entre o que você acha que vai acontecer, que é a sua teoria e o que realmente acontece, que é a evidência. E esse confronto entre o que a gente espera e o que realmente aconteceu é que produz um aprendizado estruturado para a organização. Então, as organizações precisam utilizar o método científico. Como a utilização dele não é um hábito normal das pessoas, a gente precisa se estruturar, precisa praticar isso para tornar isso um hábito dentro da organização. É muito fácil, às vezes, falar desse assunto em um ambiente acadêmico, mas esse assunto é importante em qualquer posição da organização. Na ponta, para quem está cuidando das pessoas lá na ponta, eles precisam também ser educados, serem treinados e adquirir o hábito de pensar de forma científica a respeito do que acontece. E esse é o segundo componente do sistema de conhecimento profundo. O terceiro componente, como eu mencionei antes, nós precisamos estar constantemente medindo as coisas que acontecem na organização. É o jeito de criar um feedback. Só que quando a gente mede eventos, a gente se confunde, se assusta com a presença de variabilidade no ambiente. E essa variabilidade, se a gente não consegue entender adequadamente a variabilidade, as decisões que a gente toma em função dos dados ficam comprometidas sobre vários aspectos. Um exemplo muito simples para mostrar essa questão da descrição da variação. Nesse slide, nós temos aqui durante um período de um ano e nove meses, oito meses, um acompanhamento de um indicador que é a quantidade de resíduo infectante produzido por dia na organização. Quando a gente olha dados desse tipo, a educação estatística que a gente adquire em geral durante a universidade, conduz a gente para fazer análises do tipo, calcular a média, calcular o desvio padrão e assim por diante. Ou fazer um histograma mostrando a distribuição do resultado. É o que a gente chama de visão estática, tira uma foto instantânea daquele conjunto de resultados. Mas um aspecto fundamental em processos é que os dados acontecem ao longo do tempo. E todas essas estatísticas que vocês estão vendo nesse slide, a informação de qual foi o primeiro, qual foi o segundo dado obtido, etc, está perdida. A média esconde a informação ao longo do tempo, a distribuição esconde a informação ao longo do tempo. Ou seja, esse tipo de estatística é, talvez de uma forma um pouco exagerada, mas é irrelevante, é inútil para a gente entender o que acontece em processo. A maneira para a gente entender o que acontece em processo é ter uma visão dinâmica. É colocar os dados em um gráfico, como esse chamado gráfico de tendência, que mostra o comportamento do indicador ao longo do tempo. E aí a gente consegue perceber se esse indicador, se ele está se mantendo, se ele está melhorando, se ele está piorando em função dos objetivos traçados. Essa descrição de variação, fundamentalmente, é o Schubert, na década de 20, que fez essa proposta, que a variabilidade presente em processo pode vir de duas causas. Causas comuns, normais, presentes todo dia, todo tempo no processo, ou pode vir de causas especiais. E se a gente não consegue distinguir claramente quando a variação de causa comum, quando é de causa especial, a gente acaba confundindo as decisões, ou seja, não usando as estratégias corretas para gerenciar uma organização, e reage muitas vezes a causas comuns como se fossem especiais, ou a causas especiais como se fossem comuns, e isso causa um impacto negativo na organização. Do ponto de vista financeiro, é dinheiro que a gente desperdiça, é a qualidade dos resultados, e é o estresse entre os colaboradores, porque a gente não entende variabilidade presente. E o grafo de tendência mostrado no slide anterior, é uma ferramenta extremamente simples de construir, e é a forma mais adequada para você analisar a variação presente nos indicadores. E esse é o terceiro componente que o Deming chama atenção, que é fundamental para você gerenciar uma organização, para você melhorar processos na organização. E o quarto componente, talvez seja um dos mais difíceis da gente lidar, que é o lado humano da mudança. As organizações ainda precisam de pessoas para executar as atividades, e quando a gente conhece, tem um bom conhecimento a respeito do lado humano da mudança, isso ajuda a compreender de que modo as pessoas, como indivíduos, interagem uns com os outros e com o sistema, prever como as pessoas vão reagir a uma proposta de mudança específica, e como conseguir que se comprometam com ela, que é a grande dificuldade que a gente tem. E compreender as motivações das pessoas e seus comportamentos, porque qualquer proposta de mudança que a gente faça, muitas vezes envolve uma mudança em processos, e as pessoas têm que fazer de uma forma diferente. E sem esse comprometimento, é muito difícil você avançar em melhoria em cuidados. Resumindo esses quatro componentes, que a gente chama de a fundamentação da ciência da melhoria, visão sistêmica, teoria do conhecimento, método científico essencialmente, o entendimento da variação e a parte da psicologia organizacional, pessoas. Quando a gente fala em melhoria, que tipo de conhecimento é necessário para a gente trabalhar com melhoria? Um conhecimento fundamental, na área de saúde isso é muito claro, é o conhecimento específico do assunto, do médico, da enfermeira, do fisioterapeuta, nutricionista e assim por diante. São pessoas que são formadas, que adquirem um conhecimento específico para tratar de uma doença, fazer uma cirurgia e assim por diante. É o conhecimento básico que a gente adquire na vida profissional. Só que esse conhecimento não é suficiente para a gente trabalhar com melhoria. Eu preciso de um conhecimento que a gente chama de ciência da melhoria, que eu acabei de apresentar, que é a interação das teorias de sistemas, variação, conhecimento e psicologia. Se a gente consegue juntar esses dois conhecimentos, a gente produz uma região de interação fantástica, onde a gente consegue resultados maravilhosos, juntando esse conhecimento específico e conhecimento da ciência da melhoria. O que é interessante é que as pessoas que têm conhecimento específico podem fazer a transição para o conhecimento de ciência da melhoria com uma certa, não digo facilidade, mas é muito mais fácil fazer a transição do conhecimento específico e adquirir o da melhoria do que alguém que só tem conhecimento da melhoria adquirir o conhecimento específico. Mas quando a gente pensa em melhoria, aqui aparecem três disciplinas que são fundamentais para a gente realizar projetos. Uma delas é foco. Qualquer projeto de melhoria que eu faço numa organização, eu preciso ter clareza de qual é o foco. Reduzir a infecção, reduzir partos e cesáreas, reduzir o tempo para que uma pessoa consiga uma consulta. Tudo isso é atingir um foco, declarar com clareza qual é o foco do seu projeto. Ter um foco não é suficiente se a gente não tem um método para a gente trabalhar com melhoria. Só que essas duas coisas também não acontecem se a gente não dedicar um tempo da nossa atividade para realizar projetos de melhoria. E a experiência mostra que, dos três disciplinas, a mais difícil é tempo. Porque nós, nas organizações, temos que realizar atividades normais. Temos que fazer consultas, temos que fazer cirurgias e assim por diante. Dar atendimento. E acontecem problemas quando a gente realiza as atividades. E a gente tem que correr atrás para corrigir os problemas que acontecem. Então, corrigir os problemas é urgente, fazer melhoria é importante. E no conflito entre urgente e importante, quem ganha é urgente. E a gente não arruma tempo para fazer as atividades de melhoria. Todas as organizações, isso não é diferente na área de saúde, a dificuldade grande é o tempo. E quem disponibiliza o tempo para as equipes trabalhar em melhoria é a alta liderança da organização. Se a alta liderança não está comprometida com o projeto de melhoria, as pessoas na linha de frente vão ter muita dificuldade de fazer essa atividade. Pergunta básica. O que é melhoria? Essa é uma pergunta que a gente... A gente fala muito sobre melhoria, mas será que a gente tem um bom entendimento do que é realmente melhoria? E quando a gente fala em melhoria, surge uma segunda palavra associada com ela que a gente precisa entender e precisa distinguir, fazer a diferença entre elas. Se eu quero melhorar alguma coisa, certamente eu tenho que mudar alguma coisa. Porque é um ato de insanidade mental fazer sempre do mesmo jeito e achar que o resultado vai ser diferente. Então, se eu quero melhorar, eu preciso mudar. Aí surge a seguinte questão. Toda vez que eu mudo, eu melhoro? Ou sempre que eu mudo, eu melhoro? E a resposta claramente é não. Às vezes a gente muda e o resultado até fica pior. Ou seja, se eu quero melhorar, eu preciso mudar alguma coisa. Nem sempre que eu mudo, eu melhoro. Ou seja, mudança é uma alteração que eu faço no processo. Melhoria é o impacto eventualmente produzido por essa mudança que eu faço no processo. E esse é um conceito fundamental que, a partir dele, a gente deriva uma estrutura básica para conversar sobre melhoria. Se eu quero conversar sobre melhoria, eu preciso me preocupar com três aspectos. Um deles, definir o objetivo, saber o que queremos melhorar e por que a gente quer melhorar. Segundo, se eu quero melhorar, eu tenho que identificar mudanças. Encontrar mudanças, desenvolver mudanças, testar mudanças e implementar mudanças. E como eu sei que nem sempre uma mudança implementada resulta em melhoria, eu tenho que ter um critério que mostre que depois que eu fiz a mudança, aquela melhoria aconteceu, aquele impacto foi produzido. Novamente, essa é uma estrutura extremamente poderosa para conversar sobre melhoria, mas ela não é intuitiva. Ela não faz parte do nosso hábito. A gente, em geral, trabalha muito em propostas de mudanças sem que o objetivo esteja claramente definido. E a gente não tem um critério para, depois que a gente fez a mudança, verificar se o objetivo foi atingido. Em função dessa estrutura, um conjunto de pesquisadores que trabalhou muito tempo com o Deming, desenvolveu um modelo baseado em três questões fundamentais. A primeira delas é, sempre que você vai trabalhar em melhoria, você tem que responder essa questão. O que estamos tentando realizar que vai estabelecer os objetivos do seu projeto? Um exemplo simples de como declarar um objetivo. Aumentar o percentual de partos vaginais na população de primíparas de 4% para 42% até janeiro de 2014. E a gente tem aqui quatro elementos fundamentais que devem fazer parte de qualquer objetivo. O que? Aumentar ou reduzir alguma coisa, que é um indicador que a gente está querendo impactar. Onde? Declara qual é a maior população alvo desse objetivo, desse projeto de melhoria. Quanto eu espero de impacto com o meu projeto e até quando eu espero atingir esse impacto. Feito isso, primeira questão. A segunda questão trata de indicadores. Define o indicador que a gente quer impactar. Estabelece um critério para verificar se a mudança impactou ou não o indicador. E aqui, tipicamente, envolve coleta e análise de dados. E a presença de variação aqui é o tempo todo presente. E a gente precisa saber distinguir quando eu tenho apenas variabilidade e quando eu produzi o impacto. E esse gráfico mostrado aí é um exemplo típico da ferramenta que a gente utiliza para monitorar o indicador. Esse é um exemplo de um hospital. E vocês percebem ali uma linha de base no início do projeto, a porcentagem de partes vaginais. E ao longo do tempo, com mudanças que foram realizadas, a porcentagem de partes vaginais vai aumentando. E a gente consegue enxergar com clareza no gráfico que as mudanças produziram o impacto nesse indicador. E isso leva a uma definição operacional de melhoria. Quando a gente fala de melhoria, melhoria tem que produzir um impacto. Não é variação, pura e simplesmente. É impacto, mudança de patamar. Positivo, na direção em que eu estabeleci meu objetivo, aumentar ou reduzir alguma coisa. Tem que ser relevante, ou seja, na organização isso causa um impacto. Tem que ser duradouro, eu tenho que sustentar esse resultado. E tem que ser feita por mudanças realizadas de forma intencional. Então, esse é um gráfico muito simples, mas muito poderoso para a gente comunicar se as mudanças que nós estamos fazendo na organização estão realmente atingindo o objetivo. E essa questão do duradouro é uma palavrinha-chave nessa definição, porque muitas vezes a gente consegue um impacto num curto prazo e o resultado volta novamente ao nível anterior, passados dois ou três ou quatro meses. Então, duradouro significa que não pode ser voo de galinha, tem que ser voo de cóndor, de águia. Mas, depois que você subiu, você não volta mais ao patamar anterior. E, para sustentar resultados, a parte do lado humano da mudança é fundamental, porque se as pessoas não se comprometem, rapidamente elas voltam a fazer o que faziam antes e o resultado volta ao patamar anterior. E a questão três envolve mudanças. Quer dizer, que mudanças podemos fazer? Isso vai depender de cada ambiente, vai depender de cada contexto, de cada situação. Nesse exemplo que eu mencionei antes do parto, uma mudança que foi realizada no hospital foi o início do pagamento de valor fixo para os obstetras plantonistas. Antigamente, antes se pagava por parto e agora se paga o valor fixo por oito horas de trabalho. E essa mudança nesse hospital acabou provocando um aumento de 32% na porcentagem de partos vaginais realizadas no hospital. E a mudança foi feita, os dados foram coletados e a gente tem uma evidência muito clara de que essa mudança impactou esse indicador. Então, o segundo componente do modelo de melhoria, essas três questões estruturam o projeto, a atividade de melhoria. Mas para a gente encontrar mudanças que resultam em melhoria, eu preciso de um processo de aprendizado. E aqui entra o ciclo PDSA desenvolvido pelo Deming, a partir do Schuhlert, que é, no fundo, uma forma prática de você aplicar o método científico. E o Deming colocava muito esse ciclo no sentido de melhoria dizendo o seguinte, você tem que planejar uma mudança ou um teste com objetivo de melhoria. Você realiza esse teste de preferência em pequena escala. Você estuda os resultados que você obteve e você tem uma ação correspondente em função do que você aprendeu. que pode ser adotar a mudança porque ela passou no teste, abandonar porque ela não passou no teste, ou fazer algumas pequenas alterações e rodar novamente esse ciclo, para que você eventualmente aperfeiçoe a mudança e consiga o impacto desejado no teu indicador. Esse ciclo tem uma fase de planejamento, tem uma fase de realização, uma fase de estudo e uma fase de ação correspondente. E a gente roda esses ciclos encadeados um após o outro, de preferência sempre em pequena escala para ganhar conhecimento e ganhar grau de convicção de que aquela mudança proposta tem o potencial de atingir o objetivo traçado no projeto. Ou seja, a abordagem científica, a gente parte de uma situação atual e eu tenho uma situação desejada, que é meu objetivo. O caminho a ser percorrido entre a situação atual e a situação desejada é uma zona cinzenta e a gente tem dificuldades muitas vezes de percorrer isso. O caminho é tortuoso, com idas e vindas. Se a gente tem um método estruturado de aquisição de conhecimento, a gente percorre essa zona cinzenta de uma forma mais segura e com evidências baseadas em dados de que realmente as mudanças que a gente está fazendo estão caminhando na direção da situação desejada. Isso é essencialmente abordagem científica para a gente trabalhar com melhoria. E essa estrutura toda, quer dizer, as três questões do PDSA, que a gente chama de modelo de melhoria que nós utilizamos, isso está consolidado e apresentado nesse livro que está mostrado direito de vocês, que foi um livro escrito por vários autores discípulos do Demi e que a gente traduziu o livro, tem a disponibilidade dele em português. A sequência da melhoria, ela essencialmente parte de um entendimento da situação atual. Eu coleto dados, mapeio o processo e entendo o que está acontecendo. Como eu tenho um objetivo a ser atingido, para causar um impacto, eu preciso desenvolver mudanças e aqui envolve teorias e predições a respeito da mudança que está sendo proposta. Como eu não tenho segurança se a minha predição é correta, eu tenho que entrar numa fase de testes, testar sobre diferentes condições as mudanças propostas e ganhar grau de convicção alto de que se ela for implementada eu vou atingir meu objetivo. E, com um grau de segurança alta, eu parto para a implementação para tornar parte da rotina a atividade, a mudança desenvolvida e eventualmente disseminar isso em outros ambientes. Essa é uma sequência fundamental para a gente trabalhar com melhoria. E as habilidades que eu preciso para trabalhar com melhoria, uma delas é fundamental, lidar com dados. porque variabilidade está presente em tudo o que a gente faz. Se eu não tiver habilidade para coletar, analisar dados de forma adequada, eu não vou ter um critério para decidir se a mudança foi melhoria ou não. Habilidade de compreender uma situação atual. Coletar dados, fazer mapeamento de processo, entender qual é a situação que eu tenho no momento. Habilidade para desenvolver mudanças em função de um objetivo proposto. Habilidade para testar mudanças em pequena escala, em baixo custo. Habilidade para implementar mudanças para evitar o voo de galinha. Habilidade para trabalhar em equipe, porque a gente não faz isso sozinho. A gente precisa de pessoas que trabalham nos processos para poder fazer todo esse desenvolvimento. E quando a gente fala em medição, três partes da medição que são fundamentais. Uma delas, julgamento. Em geral a gente usa dados para julgar pessoas, julgar alguma situação. Eu uso dados para fazer pesquisa muitas vezes. Vários ambientes dados para pesquisa é fundamental. Mas em melhoria eu não estou interessado em julgamento. Não é uma atividade de pesquisa no sentido puro. É uma atividade de encontrar mudanças com potencial para impactar os indicadores do meu projeto. Então em melhoria a gente foca nesse aspecto da medição fundamentalmente. O objetivo então da melhoria é aprendizado, não julgamento. E a gente precisa de um conjunto equilibrado para determinar se o processo melhorou, ficou o mesmo ou piorou. E esse conjunto equilibrado envolve indicadores específicos do que eu quero atingir, mas também outros indicadores do próprio sistema para verificar se eu não estou causando um impacto negativo no sistema como um todo ao tentar melhorar um aspecto específico do processo. Porque os processos são todos interconectados e interdependentes. Então isso é fundamental para que a gente trabalhe com melhoria. algumas aplicações práticas do modelo de melhoria que nós estamos utilizando recentemente aqui em vários projetos aqui no Brasil. Um deles é o projeto Parto Adequado, que é a aplicação do melhoria do cuidado, do cuidado ao parque ao nascimento. Esse é um projeto que começou em questão de um ano atrás, com o objetivo de aumentar a porcentagem de partos normais no Brasil. O Brasil ocupa uma posição de destaque negativo em relação à porcentagem de cesáreas que se faz aqui no Brasil. E esse projeto, com o envolvimento do Ministério da Saúde inclusive, tem o objetivo de causar um impacto positivo em relação a isso. Ou seja, o Brasil tem uma das maiores porcentagens de cesáreas do mundo. Isso não é motivo de orgulho, obviamente, porque a gente sabe que há evidências científicas mais do que suficientes para dizer que se a gente ultrapassa a barreira dos 15%, 16%, 17% de cesáreas, a gente está causando danos no sistema. Então, o objetivo, promover a saúde. O que estamos tentando realizar? Primeira pergunta. Promover a saúde de mães e bebês diminuindo a porcentagem global de cesáreas de 82% para 50%, que ainda é alto, em 39 hospitais que participam desse projeto colaborativo até setembro de 2016. Que é o projeto Parto Adequado, que conta com a colaboração, a liderança do Hospital Israelita Alberto Einstein e mais 38 hospitais espalhados no país. A Agência Nacional de Saúde, também, suplementar, também participa. E o IHI, que dá o suporte metodológico para o projeto. O que a gente tem até o momento? A gente partiu de um patamar de 22%, assim, global dos 39 hospitais. Alguns estão um pouco melhores, outros um pouco piores. Mas 22% era a média de 39 hospitais. E a gente, ao longo desse ano de trabalho, conseguiu chegar em 32,7%, 33%, e a meta é chegar em 40% até setembro. Tem um caminho a ser percorrido, mas a gente conseguiu um bom avanço nesse período. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma teoria. E essa teoria é baseada em evidências científicas. Mudanças que têm que ser feitas no ambiente, nos hospitais, nas maternidades, para que a gente consiga atingir esse objetivo. Claro que aqui a letra é pequena, não é o objetivo de discutir aqui cada um desses elementos, mas mostrar que a gente precisa de uma teoria, e essa teoria tem que ser testada na prática. E essa teoria, eventualmente é uma teoria genérica, ela pode funcionar em alguns aspectos em alguns hospitais e em outros não. O que os 39 hospitais estão fazendo é, com base nessa teoria, testar essa teoria nos seus hospitais e verificar quais aspectos delas estão funcionando, fazendo com que a gente consiga aumentar a porcentagem de parto normal, com base no método estruturado. Eu vou passar a palavra agora para a Camila, que ela vai falar um pouco sobre a outra experiência de um projeto realizada no Associação Congregação Santa Catarina. Tá ótimo. Obrigado, Ademir. Eu queria só lembrar a quem estiver nos assistindo pela internet para mandar as perguntas, que daqui a pouquinho a gente vai abrir e vai fazer a discussão das perguntas que já estão chegando aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho de duas experiências do Salus Vitae, que é um programa de segurança do paciente em ampla escala, que está sendo aplicado em todas as casas de saúde da Associação Congregação de Santa Catarina. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês hoje é uma melhoria do cuidado na atenção básica. Tem uma unidade na zona sul de São Paulo, uma unidade básica de saúde, cuja farmácia atende em média mais ou menos 300 pacientes por dia. e todo dia mais ou menos 30 pacientes saiam com algum tipo de erro na receita. Então, eles resolveram fazer um objetivo, fazer um projeto de melhoria para reduzir em 70% as falhas nas dispensações de medicamento e zerar o índice das falhas nas dispensações de medicamento com troca do princípio ativo, que essa era a falha mais comum e que eles entenderam que era a falha que mais podia impactar o cuidado para o paciente. E o prazo que eles queriam atingir isso era de junho de 2015 a março de 2016. Quais ideias que eles tinham para melhorar, para reduzir os erros na dispensação de medicamento? Primeiro, desenvolvimento de um método para coletar dados, para entender qual que era a quantidade de falhas que aconteciam, envolver o paciente na checagem dessa receita, fazer uma tabela de cartelas e posologia para ter um lembrete para a pessoa que dispensa esse medicamento para saber quantos comprimidos ela tem que dar e uma série de outras melhorias em processo que vocês vão ver aqui. Então, através de um trabalho da equipe multidisciplinar que está na linha de frente daquela farmácia, eles conseguiram sair de uma linha de base de aproximadamente 10% para uma redução de 96% nos erros, nas falhas de dispensação de medicamento. Esse é o indicador de resultado que eles conseguiram em relação ao processo. A taxa de falhas em cada dispensação também foi reduzida significativamente teve uma redução de 96,2% e para acompanhar todo o sistema, para ter essa visão sistêmica que o Ademir falou, já que o nosso sistema é um conjunto interdependente de processos, eles acompanharam a variação total de receitas dispensadas no dia para ter certeza que eles não estavam tendo menos erros, porque estavam dispensando menos receitas. Então, aqui a gente vê que a quantidade de receitas dispensadas por dia manteve-se estável ao longo de todo o período do projeto. Então, hoje, o que no começo de junho de 2015 acontecia 30 pacientes por dia tinham algum tipo de erro na sua receita, hoje somente 3 por dia saem com algum tipo de erro na receita. A gente pode imaginar o impacto positivo que isso causou na vida dessas pessoas, que não tem que voltar na farmácia do posto de saúde, perder dia de trabalho, enfrentar filas e etc. O outro exemplo que eu trago para vocês aqui é a aplicação desse modelo para melhoria do cuidado crítico. A gente tem um conjunto de 14 UTIs que declararam que juntas vão reduzir em 50% as infecções relacionadas à saúde associadas a dispositivos invasivos. Aí a gente tem as famosas pneumonias associadas à ventilação mecânica, a infecção de corrente sanguínea por catéter venoso central e a infecção de trato urinário associado à sonda vesical de demora. Todas as infecções prevalentes em UTI que prolongam tempo de permanência e que prolongam gravidade nos pacientes. Como é que a gente vai saber se esse conjunto de UTIs atingiu o resultado desejado, o resultado a que, o objetivo a que ele se propôs? Através dos indicadores de resultado de densidade dessas infecções. Aqui a gente traz um exemplo para vocês de que um conjunto de 13 dessas 14 UTIs, assim mais de 90% das UTIs participantes, já conseguiram juntas reduzir a incidência de infecção de corrente sanguínea associada a catéter central em 41%. E como é que elas conseguiram fazer isso? Elas conseguiram fazer isso primeiro através da redução da utilização de dispositivos invasivos. Aqui a gente vê um dos indicadores de processo que mostra uma redução importante da utilização de catéter venoso central. Quais são as outras mudanças que as equipes estão fazendo, além de evitar o uso desnecessário dos dispositivos invasivos? implementar de forma confiável os famosos bundles ou pacotes de intervenção. A gente tem aí o bundle da ventilação mecânica, o bundle da sonda vesical de demora e o bundle do catéter venoso central. Então, através da aplicação confiável dessas ideias, desses pacotes de intervenção, essas 14 UTIs estão conseguindo reduzir de forma significativa as infecções relacionadas a dispositivos invasivos. Essa foi uma introdução à ciência da melhoria, a uma nova forma de como a gente vai fazer melhorias no cuidado de saúde. O Ademir começou falando do sistema de conhecimento profundo do Deming, que dá toda a fundamentação da ciência da melhoria e seus quatro pilares, que é a visão sistêmica, o entendimento da variação, como é que a gente aprende e o lado humano da mudança. Depois, a gente falou um pouquinho do modelo de melhoria e as suas três questões. A primeira, o que estamos querendo atingir, que é qual é o nosso objetivo, como a gente vai saber que uma mudança é uma melhoria, aí falando dos indicadores, indicador de resultado, indicador de processo e indicador de equilíbrio. E, por fim, a terceira pergunta, que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria. Lembrando que, para melhorar, é preciso mudar, mas nem toda mudança resulta em melhoria. E a ferramenta que faz com que a gente, a forma prática de aplicar o método científico, que a gente pode testar todas essas ideias de mudança que a gente gerou, é o ciclo do PDSA. Com isso, a gente encerra a parte de apresentação e vamos abrir para perguntas. Ademir, eu queria que você comentasse um pouco, tem muitas organizações que já usam outras ferramentas de melhoria da qualidade, como o Lean e 6 Sigma. Você acha que essa abordagem do modelo de melhoria que a gente apresentou hoje aqui, tem alguma conflita, de alguma forma, com essas outras abordagens? Como é que você vê todas essas diferentes abordagens para melhoria no cuidado? Não, não há um conflito intrínseco dessas abordagens Lean, 6 Sigma e outras abordagens que se usam na área de saúde. O que acontece é que esse é o instinto do ser humano de ser tribal, ou de ele aprender alguma coisa e achar que aquela coisa é a única ferramenta que realmente funciona. O que a gente percebe, quer dizer, isso realmente acaba provocando um desgaste muito grande das organizações, porque elas não entendem qual é a necessidade fundamental que a gente está tentando resolver aqui, que é melhoria do cuidado. Essa necessidade que a gente tem que, quer dizer, o que uma organização de saúde faz? Qual é a necessidade que ela atende? Agora, existem várias abordagens para isso. A abordagem do Lean, que veio da indústria, a abordagem 6 Sigma, que veio da indústria, elas têm muitos pontos em comum. O que a gente apresenta aqui, as três questões que a gente colocou, três questões, quer dizer, tem um objetivo claro, ter um indicador que mostre se a gente está caminhando na direção e chamando a atenção de mudança, isso serve tanto para qualquer abordagem de melhoria precisa de pensar dessa forma, de forma estruturada. E o método científico como processo de aprendizado, isso é supra. Tanto no Lean, como no 6 Sigma, como em qualquer abordagem, a gente precisa de um método estruturado para aprender. Agora, se as pessoas entendessem o fundamento realmente de melhoria da necessidade, não ficariam se desgastando em relação a isso. Conseguiriam integrar essas abordagens sem problema nenhum. Eu acho que o desgaste existe por esse aspecto que eu mencionei antes. isso não é só na área de saúde, na área da indústria também, você observa esse comportamento que eu acho que, não sei se é natural do ser humano ou não, de eu sei esse método e aquele ali, talvez não tenha nada a ver com o meu aqui, não entende a essência da coisa. A essência da coisa é fazer melhoria, essa é a palavra-chave. E todas essas abordagens são abordagens para fazer melhoria. Tá ótimo. Obrigada, Ademir. Tem uma pergunta aqui dos participantes que é a seguinte. Os indicadores comumente utilizados para a gestão da organização de saúde servem para a utilização do modelo de melhoria proposto? As organizações hoje utilizam muitos indicadores como mortalidade, reinternação, tempo de permanência, taxa de ocupação, até a própria densidade de infecção. Como é que você vê esses indicadores e o modelo de melhoria? O indicador, nesse caso, ele é o que você tem que olhar qualquer indicador e perguntar como é que está o comportamento desse indicador? Ele está adequado para as necessidades que eu tenho ou não? Se ele não está adequado, eu tenho que fazer alguma coisa para impactar de forma positiva, relevante e duradoura esse indicador. Então, o indicador não define o método. O que define o método é que se você tem intenção de causar um impacto positivo, relevante e duradouro no indicador, você precisa de um método para fazer isso. E o que a gente conversou aqui é um método independente do indicador. O indicador não é o elemento central do método. Eu acho que é muito o que a gente faz com o indicador também. O que a gente aprende com o indicador. E a coisa mais comum é não ter essa visão dinâmica do indicador. Dinâmica e outro aspecto fundamental. Quer dizer, o que a gente até foi apresentado em um certo momento. A gente usa muito o indicador para fazer julgamento. E o indicador, no caso aqui em relação a melhoria, a gente não está fazendo julgamento. A gente quer impactar de forma positiva, relevante e duradoura esse indicador. Então, como ele está é a situação da organização naquele momento. Se não está adequado, a gente precisa fazer alguma mudança para tentar produzir mudança no indicador. O indicador é apenas uma situação concreta que eu quero alterar. Tá ótimo. Obrigada, Adem. Essa segunda pergunta, ela é bem interessante. Por onde começar o processo de mudança? Agora vem a parte mais interessante. É possível fazer na organização como um todo? Se não por quê? É muito difícil começar na organização como um todo. Primeiro porque não existe um ambiente propício em geral na organização para falar de melhoria. Então, assim, a situação ideal é quando todos na organização, todos, estão envolvidos em atividades de melhoria o tempo todo. Ou seja, a nossa atividade em qualquer organização, ela se divide em três tempos. Um tempo para produzir alguma coisa, que é o atendimento ao paciente, uma cirurgia que eu tenho que fazer e assim por diante. Um tempo para corrigir os problemas que eu causo no sistema, quando eu tenho um defeito qualquer eu tenho que corrigir. E tem um tempo que é para melhorar, elevar o nível de desempenho da organização. Então, essas três atividades aí permanecem. O problema é que a gente, como eu mencionei antes, fazer o que tem que ser feito no dia a dia, isso é necessário. O paciente der uma entrada no hospital com uma cirurgia, a cirurgia vai ser feita. Se eu causei algum problema, eu tenho que corrigir os problemas. Só que não sobra tempo e não há prioridade para a gente trabalhar na melhoria para elevar o desempenho da organização. Então, esse é o grande dilema que a gente tem, arrumar tempo das pessoas para se dedicar a fazer melhoria na organização. Tá certo. E ainda na linha dessa pergunta, como é que você vê que a gente pode auxiliar os profissionais e as equipes de saúde a coletar, gerar e analisar as informações de forma dinâmica para monitorar essas variações e planejar as melhorias? Que estratégias você utilizaria? Só antes de entrar nessa segunda pergunta, dessa pergunta, eu queria voltar na anterior. Você falou, posso começar de uma vez? Posso começar de uma vez? Quer dizer, a experiência, pelo menos a minha e de muitas pessoas, é que a gente tem que começar primeiro a formar pessoas. E a formação de pessoas a gente faz em cima de alguns projetos, identifica alguns projetos que são passíveis de serem melhorados ou necessários de serem melhorados e você faz a formação das pessoas em cima de um projeto. Essa é a primeira etapa. Se o ambiente da organização for propício, a gente avança para um estágio superior onde a gente consegue realmente transformar a atividade de melhoria como parte de rotina da organização como um todo. Eu, infelizmente, devo dizer que ainda poucas organizações conseguem atingir esse estágio de tornar a atividade de melhoria como rotina da organização. A gente faz um esforço muito grande na formação de pessoas, em fazer projetos, em capacitar pessoas. Mas esse salto para tornar isso parte da vida normal da organização ainda é um dilema, uma dificuldade a ser enfrentada. Então, me pergunta de novo... Mas agora você gerou outra pergunta. Por que você acha que é tão difícil a organização se transformar dessa forma e embutir a melhoria contínua realmente no seu DNA? Um dos componentes tem a falta de visão sistêmica, primeiro. Porque a organização se divide em unidades, departamentos, cada um com o seu objetivo específico. E olha que você... Se cada parte da organização tentando atingir seu objetivo específico, a gente não consegue necessariamente atingir o resultado melhor para a organização como um todo. Esse é um elemento fundamental da teoria de sistema. Otimizar as partes não garante o resultado otimizado do sistema como um todo. E essa é uma dificuldade, porque a organização cresce, ela é muito grande. Você tem uma série de gestores, cada um com as suas agendas específicas. E é difícil fazer as pessoas caminharem em direção à necessidade estabelecida pela organização. Isso é uma dificuldade muito grande. E o conflito entre o urgente e o importante. É urgente resolver um problema, é importante melhorar. Quem ganha nessa briga sempre é urgente, porque a gente está cheio de problemas. Só que se a gente não dedica um tempo, não reserva um tempo para melhorar, os problemas vão continuar se repetindo e a gente não consegue melhorar a organização. Essa é uma dificuldade muito grande. Então, frente a esse desafio que as organizações enfrentam, como é que a gente pode prepará-las para realizar, mesmo que em pequena escala, melhorias nos processos de cuidado? E que competências precisam ser desenvolvidas? Primeiro, uma decisão em algum nível superior da organização de que vai ser dedicado um tempo para a gente fazer projetos de melhoria, capacitar pessoas. Essa é uma decisão importante no início do projeto. Porque as coisas não são de baixo para cima. Não adianta a boa vontade das pessoas embaixo para fazer projetos, porque isso não vai acontecer, não vai realizar nada. Então, a liderança da organização tem que colocar como prioridade formar pessoas. no primeiro momento você precisa escolher projetos que permitam fazer duas coisas, conseguir resultados e ter a formação, para que você possa depois partir para um nível superior e eventualmente entranhar essas questões na organização como um todo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, não respondeu. Agora, voltando àquela primeira pergunta que eu tinha feito para você, antes da gente entrar nesse desafio que a organização enfrenta, como é que a gente pode auxiliar os profissionais e as equipes de saúde a coletar as informações, a gerar informações dinâmicas, de forma a monitorar as variações e, consequentemente, planejar a melhoria? Que estratégias a gente pode usar para sensibilizar as equipes para fazer isso? Olha, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta e você sabe muito bem disso, que a gente trabalha junto nesses projetos, é fazer as pessoas saírem do modelo mental de enxergar dados estáticos em relação a dados dinâmicos. As pessoas estão acostumadas. É uma questão de formação de todo mundo. Ninguém... E eu sempre pergunto isso, quando a gente conversa sobre esse assunto, pergunto para as pessoas assim, vocês acreditam que existe variabilidade no que a gente faz? Todo mundo diz que sim. Mas olha que você vai tentar implementar isso na cabeça das pessoas, todo mundo pensa de forma estática. Se você mostra assim o resultado. Eu estava... Meu resultado, minha densidade de infecção era 14. E agora ela está em 12. A gente pergunta para as pessoas, melhorou? Todo mundo responde o que? Automaticamente. Melhorou, claro. No mês seguinte passou para 13. O que as pessoas respondem? Piorou, faz um plano de ação. Faz um plano de ação. E muitas vezes isso aí está apenas variando, que é uma variação natural que acontece de um mês para outro. Se a gente não tem uma ferramenta adequada, uma maneira de pensar de forma dinâmica a respeito de indicadores, a gente vai se perder nessa questão de correr atrás de um número contra o outro. Correr um número contra o outro, isso aí gera desperdício total. Tá ótimo. Então, melhorar o entendimento de variabilidade é fundamental. A gente enfrenta essa dificuldade o tempo todo. As pessoas não têm modelo mental para pensar sobre variação. E as pessoas se assustam com variação. E esse susto provoca ações que não necessariamente melhoram o processo. Tá ótimo. Ademir, essa outra pergunta é muito interessante. Fala assim, considerando a metodologia proposta, é adequado realizar várias mudanças ao mesmo tempo? Várias estratégias de redução de risco aos pacientes são iniciativas multimodais. Um grande exemplo, a gente tem aí estratégias para melhorar a adesão à higiene das mãos, onde eu faço várias mudanças, eu tenho várias ações, várias frentes que eu tenho que atacar para melhorar essa adesão. Como eu faço? Eu faço todas essas coisas ao mesmo tempo? Faço pequenos PDSAs com cada uma? Como seria a melhor estratégia? Essa é uma situação, uma questão bastante importante. Muitas vezes, o conhecimento do que realmente causou aquele impacto não vem no mesmo momento em que você obtém o resultado. Às vezes, você faz uma série de mudanças ao mesmo tempo e você consegue um impacto positivo no indicador. E você não tem certeza de qual daquelas mudanças é que realmente foi a mais efetiva. Porque, na realidade, não é uma, mas é um conjunto interdependente de mudanças que acabam produzindo um impacto. A pergunta que eu faço sempre em relação a isso, não só no ambiente de saúde, em qualquer ambiente, é a seguinte. Se você testa várias mudanças, todas elas mais ou menos ao mesmo tempo, e você consegue um impacto positivo, relevante, duradouro no indicador, por exemplo, redução de densidade, aumento da porcentagem de partes normais, etc. A pergunta é, você deixa de implementar aquelas mudanças porque você não sabe qual foi a fundamental que causou aquilo ou não? Essa é a pergunta chave. E a resposta, para mim, é muito óbvia. É claro que eu vou implementar. Mesmo que eu não tenha segurança de qual delas foi a fundamental. Porque depois que eu consigo melhoria, eu tenho um tempo para voltar atrás e aí, com mais cuidado, eu vou tentar separar realmente quais foram as fundamentais ou não. Ou seja, o impacto não necessariamente acontece no mesmo momento que você adquire o conhecimento sobre o que causou aquele impacto. Isso na saúde acontece e eu trabalho em outros ambientes também. Isso aí, assim, é recorrente esse tipo de fenômeno. E, para mim, a minha experiência é o seguinte. Se eu fiz uma série de mudanças e eu consegui um impacto, nesse momento eu vou implementar. Depois eu vou voltar atrás e vou, com o tempo, tentar identificar qual delas realmente foi a fundamental. O que eu acho que é importante comentar também, eu posso ter essas estratégias multimodais, como, por exemplo, para evitar quedas em pacientes, a gente tem que olhar nutrição, ambiente físico, medicação que o paciente toma, antecedentes, enfim, uma série de coisas. Mas, quando eu vou fazer as mudanças, eu não vou sair testando as mudanças na minha enfermaria toda de 30 leitos. Não, sim. Eu testo com um paciente. Acho que isso é difícil falar para quem está começando a jornada de melhoria, e falar, olha, testa em um, depois você vai aumentando a sua escala. Como é que é a sua experiência nisso? A experiência, nesse caso aí do modelo, é fundamental que você siga essa estratégia, testar em pequena escala em baixo custo. Porque, quando a gente desenvolve uma mudança, a gente tem uma teoria, que se aquela mudança for implementada, eu vou conseguir o resultado positivo. Porque, a menos que você seja insano mentalmente, você não vai propor uma mudança que você sabe, ou que você tem uma predição que ela vai piorar a situação. Agora, o fato de você ter uma teoria e você achar que aquilo vai produzir um impacto positivo, isso não é certeza que aquilo vai acontecer. Então, fazer uma mudança em alta escala, se você erra na sua predição, o impacto é muito grande, e a resistência no ambiente é muito grande. Então, a estratégia de testar em pequena escala, em baixo custo, para ganhar conhecimento e ganhar o que a gente chama de grau de convicção de que, se eu implementar, aquilo realmente vai ser um impacto positivo. E a gente começa, é famosa, começa com um paciente, começa com um médico, testa. Aprende alguma coisa com isso. Aumenta a escala, inclui mais quatro ou cinco pacientes. Aumenta o escopo, você muda de ambiente para verificar, eu estou fazendo na segunda-feira, quero ver se na sexta-feira é diferente, se no fim de semana é diferente. Eu vou mudando o escopo, escala, aos poucos, e com isso reunindo dados. E os dados é que vão me dizendo se realmente a minha convicção de que, se eu implementar, ela está aumentando. E se ela aumenta, a partir de um certo momento, eu decido que é o momento de fazer implementação na organização como um todo. Isso é uma estratégia fundamental para trabalhar com melhoria. Eu acho que esse, além da compreensão da variação, acho que esse é um outro grande desafio. Porque as pessoas têm uma ânsia para começar, quando se fala pequena escala, gera um certo desconforto em todo mundo. Agora, a última pergunta tem um pouco a ver com o conhecimento específico. Você comentou que o conhecimento específico como um elemento essencial para a implantação de melhoria. é mais fácil eu adquirir o conhecimento de melhoria se eu já tiver o conhecimento específico sobre o assunto em questão. Como avaliar de forma adequada se esse conhecimento específico está apropriado antes para que se inicie o processo de melhoria? Bom, esse é um dilema que nós, inclusive, enfrentamos no projeto lá de Santa Catarina, em relação à redução de infecção, que depois de quase um ano de trabalho, numa reunião específica, de repente, num certo momento, a gente teve uma percepção de que as pessoas, mesmo especialistas em relação ao assunto, eles não tinham conhecimento adequado. Então, a gente precisa, nesse momento, dar uma volta e preparar esse conhecimento específico para que as pessoas consigam realmente produzir o impacto desejado. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o conhecimento específico. Agora, se as pessoas têm ou não conhecimento específico adequado, a gente sabe também que isso tem uma avaliação muito grande dos profissionais de saúde. A gente não pode assumir, necessariamente, que as pessoas já tenham conhecimento específico para começar um projeto. E se a gente percebe que há uma carência, alguns buracos a serem preenchidos, talvez, e essa experiência Santa Catarina mostrou para a gente, que um diagnóstico não apropriado no início, a respeito do conhecimento específico, causou, eventualmente, até um atraso na obtenção dos resultados. Agora, por outro lado, o conhecimento específico, muitas vezes, provoca o que a gente chama de uma arrogância da pessoa. Ela acha que, porque ela tem conhecimento específico do assunto, ela consegue resolver todas as questões. E não é assim que funciona. Na verdade, existe um conhecimento específico de ciência da melhoria que tem que ser adquirido. Um deles é entendimento de variação. As pessoas, a gente sabe disso. Isso não é, não faz parte da formação nossa. Até tem uma questão interessante que a gente coloca assim. Se eu colocar aqui uma equaçãozinha simples, 5 mais 3, e perguntar qual que é a resposta, todo mundo vai responder quando? 8. Aqui, na China, em qualquer lugar do mundo, a resposta é 8. Aí, se eu pergunto, somados os dois números, quais são dois números somados dão 8? Aí, você tem infinitas respostas para isso. Todas elas corretas. 4 e 4 somam 8, 2 e 6 somam 8, 5 e 3 somam 8. Algumas delas podem ser mais adequadas ou menos adequadas. O problema é assim, a vida da gente é sempre ou quase sempre o segundo problema. Eu tenho muitas soluções possíveis, mas a gente é educado para achar que tem uma resposta única. Tanto que qual o dilema que a gente enfrenta sempre? Quando a gente vai trabalhar com melhoria? As pessoas que estão lá no projeto querem que a gente responda para ela, está certo ou está errado. Não existe isso, está certo ou está errado. Teste e vê se você consegue impactar o teu indicador. Se você conseguiu, ótimo. Outro grupo trabalhando no mesmo problema vai testar uma ideia um pouco diferente que também vai dar resultado. Eu acho que essas coisas, entender que a gente lida sempre com um problema tipo 2, que eu chamo, existem muitas possibilidades de resposta. E para você saber se funciona ou não, tem que testar. Não existe nada no mundo que garanta para a gente que aquela ideia vai testar a priori. Tem uma teoria, tem um conhecimento. As pessoas que têm um conhecimento específico, uma formação acadêmica muito forte, uma formação profissional muito forte, elas acabam bloqueando esse outro mecanismo de aprendizado. Porque elas acham que elas sabem tudo, elas sabem todas as respostas para tudo. E isso não é verdade, não funciona desse jeito. Por isso que a gente sempre fala muito que a gente não vai estar ensinando o profissional de saúde a ser médico, enfermeiro, fisioterapeuta e farmacêutico, mas é um novo tipo de conhecimento que vai permitir que a gente organize o seu trabalho de uma forma diferente. Bom, já são 11h06 e a gente vai encerrar esse webinar. Eu queria agradecer ao Ademir por ter participado e discutido um pouquinho como é que a gente faz melhoria no cuidado em saúde e anunciar para os participantes desse aqui webinar, para os internautas, que em breve o Proqualius vai lançar uma página de melhoria do cuidado em saúde com mais detalhes sobre tudo isso que a gente começou a discutir aqui. A página vai trazer esses conteúdos muito mais a fundo, aos pouquinhos também, porque a gente vai aplicar nossa própria metodologia na página. Aos poucos. Aos poucos. Muito obrigada. Aos poucos. Aos poucos. Aos poucos. Aos poucos.